E já que nós estamos na terrinha, vamos fazer aquela linda homenagem pra minha terra, o meu Ceará. Mó Deus, perdoa esse pobre coitado, que de joelho besou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno, desculpe, eu pedi para acabar com o inferno, que sempre queimou o meu Ceará. Salve a todos os cearenses, a todos os nordestinos. Sou mandacaro, bem feita seca, sou pior que esses males, sombra de juazeiro, assombra eles nesse edifício. Mister M no mic, mente mágica, entre style e muda a modalidade, MC, miserável e vigilante. Vivo, difícil e fácil, parecer fácil, sai de edifício e pede-se isso pra sair vivo do nosso cagaço. O que cês querem ver? Sangue preto no estanque, terra branca igual lama de mangue. Paga de gangue, está de corrente, cheio de munganga, sabe de nada inocente. Sou criada, tá pirando, suricate, ceboso, vomita, letra e damanga. Nordeste, veste, não é camiseta, regaça em a cama. Só fala água e merda, é muito cocô pro cotó. Morreu no próprio gogó, tão nessa de ser melhor, tão tome o meu pior. Eu sumi e voltei maior pra ser terno igual Belchior. A melinha de nardo é o pessoal do Ceará. Cidadão instigado, jamais pagou pelos jabatos. O fogo na terra e no ar, como o dragão do... Cada linha é extensa e lotada, mas como o grande. Sua carreira é uma droga, é terminal, igual a papicu. Só fala em farm, vai jogar legal, mas só tem papicu. Caia no pirambu, cai tua máscara pra pangu. Em meio ao lixo musical, resiste igual janturuto. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o carcará. O Nordeste rima sem seu alvará. O Agrax vive, ninguém vai parar. Veste no mic, põe a mão pro ar. O boneco exótico, de sotaque robótico. É tão foda que a cópia nem chega aos pés do protótipo. Imitar gringo não é ótimo, estereótipo enorme. Desconhecer teu estado é um atestado de óbito. Chapéu de palha é lógico, mágico de oroça. Trepé atrapalhou, tirou de letra igual Raquel de Queiroz. Tão chico quanto Anís, improvício, riso, negócio. Tão big diesel, a patativa, cestida. Rap novo virou o jogo, eu sou clássico e castelão. Tão sábio quanto o vovô, corais igual o ler. Se rima é campeonato, o J-B-6 é o campeão, eterno lampião. E o rei de vocês se curva. Sem tablet, wi-fi, minha obra é mó brau. Até Albert Einstein estudou minha sobra em sobral. O gênio como o sisval, me enfrente, se põe o tal. Rap é repente flutal, ficou igual a curau. Vai dentro, aqui é portal. Não se acha macho, só porque foi no CTN. Firme espinhaço de acho, pra ser MC. Tua pancha vai te punir, poesia é Maria da Penha. Viviane Sucuri na lena, ela é Maria da Lenha. Sou lunga pra ignorante, já não tenho dom pra tanta conversa. Não canta resmunga, tá fora do teu cavalo, cantida. Acha que é pra uma peça. Pense no grande, enquanto se junta uma ruma, de cabeça desce. Tu quer poesia, com rapadura duvida, pergunta para o balu do resto. Tu quer faz me rir, ganha uma vida. Sorrindo, tipo tiro limpo, já que deputado, tudo safado. Por que que o palhaço é o tiririca? Doquinha contra as coxinhas, da vicar nisso e oligarquias. Caminhão de madeira, mapista para as antarquias e as monarquias. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Cárcara. 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 Htus, de Pacajus, a Viçosa, Outrora, em Chimba-Uba, Tiangua, Alba, Jara, pra Granja, de Pau de Arara, na estrada de Parnaculo. De Manibura, eu vim em Lagunce, que sou residente. Conjuto, Palmeiras e Novo Oriente, Maracanau, Iacara, Cruzima, Dupim, Paracuruma, Jardim. A minha terra não é plana, é plena, em qualquer lembra, vai ficar pequena, pois o meu amor, você não vai ter fim. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Cárcara. O verso é livre como o Cárcara. O Norte-este rima sem seu Alvará. O Agneste vive, ninguém vai parar. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Cárcara. O Norte-este rima sem seu Alvará. O Norte-este pede pro ar. Mais uma vez, rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Cárcara. O Norte-este rima sem seu Alvará. O Agneste vive, ninguém vai parar. Rap no mic, põe a mão pro ar. O verso é livre como o Cárcara. O Norte-este rima sem seu Alvará. Dos melhores speedball que seu filme é do Ceará Eu sou pra ninguém, vindo da sede, dançada na fé de todo o Ceará Salve, mestre Patativa Todos os cearenses, todas as cearenses